O BR, que isso BR? Tá sem microfone? Sim, é um pulo e dois pulos é um não, tá? Você... é gay? Falou que não, ok. Você já pegou muito gringuei no H111? Já? Então você é gay, porra. Você é passivo? Não. Então você é ativo? Então você que abre o buraco? Zé Minhoca, é você? Tem gringo ali em cima, hein? Tony! Tony Ramos! Stop, Tony Ramos. Repeat, Tony Ramos. Carne boa é free boy. Repeat. Olha, tem Velociraptor ali, brigando com outro dinossauro que eu não sei quem que é. Deixa eu sair daqui que eu não quero tomar porrada deles agora, cara. Fica aí, gente, senhorinha. Fica aí. Esse aqui é meu bonequinho. Olha que bonito! Todos eles têm essa cara de Nandertal, não dá pra mudar muito. O legal desse jogo é que você pode domar dinossauro, galera. O que tem aqui em cima? Ah, o Pterodot. Animal, né, cara? Muito foda. Olha isso, cara. Imagina voar nesse animal do caralho, roubar bases por cima dos caras. Ah, meu Deus, tem inseto me atacando. Caralho, corre! Eu tô envenenado, cara. O inseto me envenenou. Filha da mãe. Filha da mãe. Tem uma coisa legal desse jogo é que você caga, cara. Eu acabei de cagar nas calças, olha aqui. Você aperta o Z pra cagar, tá ligado? E aí você pode pegar essa merda que você faz com a faz desumana. Passa na cara, que é bom pra pele. E aí, Arlando. Sim, Arlando. Eu sou de... Uau! Eu sou de... Jesus Christ land. Eu sou de inferno agora. Caralho, eu morri. Puta que pariu. Você quer ser meu amigo? Sim ou não? Eu posso, mas eu estou jogando com um outro amigo. Não, você está jogando comigo agora, ok? Eu estou flattered, mas não. Se inscreva-se para os filhos. Se inscreva-se para os filhos, primate. Vem aqui, primate. Não acredito, não é só. Vem aqui, cara. Vem aqui, deixe-me ser meu amigo. Por favor, seja meu amigo. Eu só quero um amigo. Ok, eu vou ser teu amigo. Ok, então, pariu. Hummer time. Eu sou amigo. Não estou aqui. Olá, você é amigo. Você é amigo. Você quer ser meu amigo? Eu não quero morrer. Você quer ser meu amigo? Ou não? Claro, amigo. Ok, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Espera, Abizila. Pariu. Pariu. Dê-me o seu helmeto. Dê-me o seu cabelo. Eu não tenho o cabelo. Eu não quero um helmeto. Eu só quero isso. Você pode ir, cara. Paz. Vá em paz. O cabelo aqui é ele. O cabelo aqui é o cabelo. Robzilla. O que é? Eu gosto de seus cabelo. Dê-me o seu cabelo agora. Dê-me o seu cabelo. Robzilla. O seu cabelo. Ok, cara. Ok, você está preparado para ir. Vai. Ah, meu Deus. Sai, sai. Meu Deus. Você é aquele bichinho que cospe g... Cosme na cara. Puta que pariu. Caralho. É, cara. Não é mole, não. Estou me evoluindo, galera. Estou me evoluindo. Estou doido. Vou te matar. Desculpa. Isso. Isso. Carne crua. Ah, caguei. Olá, galera. Está pronta a nossa casa. Até tem uma fogueirinha. Entra na casa. Fecha a porta. Estamos na casinha. Que delícia de casa, cara. Vamos embora, então. Vamos levar essa porra. A delegacia vai ser nossa, caralho. Está aqui dozinho na delegacia, hein. A boca vai ser nossa agora, hein. Sempre tem cara na delegacia, né? Está ali dentro. Está ali dentro. Estou vendo, já. Correu, correu. Caralho, quanto zumbi atrás de mim. Puta que pariu. Está no teto, cara? Está no teto? Vou pegar no telhado, então. Vou subir no telhado do outro prédio. Sobe, 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 sobe. Está ali fora. Dois. Estou entrando. Eu matei um cara ali fora. Que treta, velho. Vamos pegar esses putos. Está no fundo lá, olha lá. Vamos pegar esses putos. Ele vai dar a volta ali. Passou, são dois, são dois. Ué, ah, está ali. Está atirando, está atirando. Filha da puta. Vou pegar esses putos. Acho que eles vão entrar no prédio. Ei, Yena, I told you were my friend. Está vivo, está vivo. Caiu, caiu. Caiu? Está ali, estou vendo, estou vendo, estou vendo? Morreu, boa. Bom tiro. Tem outro agora. Uau. Matou, Cristina. Uau, uau. Caralho. Puta que pariu.